A McLaren errou no GP da Hungria, apesar da dobradinha no pódio, primeiro e segundo, entre Norris e Piastri. Ela errou ao chamar primeiro Norris e depois Piastri para suas últimas trocas de pneus na corrida. Segundo André Stella, ele estava tentando se proteger de um possível ataque e o Hamilton tentar um undercut sobre Norris. Neste momento, a diferença entre Norris e Hamilton era de 26 segundos, tempo suficiente para poder fazer uma parada e voltar ainda à frente do inglês Hamilton. Mas a McLaren estava preocupada do que aconteceu na corrida anterior, onde eles tiveram um problema no pit stop, levando o pit stop até 6 segundos de duração. Caso a McLaren quisesse uma segurança maior, bastava ter parado primeiro o Piastri, o líder da prova, duas voltas antes, onde eles teriam cerca de 28 ou 29 segundos de diferença entre Norris e Hamilton neste momento. Desta forma, a McLaren conseguiu criar um clima terrível entre os dois pilotos da sua própria equipe, deixando um constrangimento desnecessário que pode impactar no restante da temporada.